Estamos aqui de volta pra mais um vídeo e hoje aqui no Driver Jobs rapaziada E cara, hoje nós iremos participar aí de um comboio meu parceiro Eu acho que eu nunca participei de um comboio aqui no Driver Jobs, tá ligado? Então eu convidei uma rapaziada aí ó, GQ, Machine e o NASA Eles estão esperando lá na sala, tá ligado? E cara, a gente vai fazer um comboio aí, basicamente um comboio dos youtubers, né meu parceiro? Então rapaziada, seguinte, eu vou pegar aqui ó, vou selecionar um caminhão Eu quero pegar um carro da nova atualização rapaziada Deixa eu ver, esse daqui eu acho que é o Mercedes, eu acho que eu vou de Volvo mano Se eu não me engano eu acho que esse aqui é o Volvo cara, se eu não me engano Então ó, eu vou dar uma modificada no nosso caminhão antes Antes da gente entrar na sala que eu já quero entrar daquele jeito cara A hora que os caras veem meu caminhão eles vão falar Caraca mano, que caminhão é esse mano? Já vamos deixar os caras com inveja aqui rapaziada Primeira coisa ó, mano eu vou modificar esse caminhão inteiro rapaziada Deixa eu ver aqui ó Esse quebra sol aqui ó, vou comprar esse daqui Eu vou tirar rapaziada, esse daqui ó Esse quebra vento aqui, porque eu vou trocar esse baú, tá ligado? Aqui ó, esse aqui moleque A gente vai usar a carroceria aberta É até porque né, na nova atualização hein rapaziada Agora dá pra gente ver a carga, tá ligado? Teve uma remodelagem aí na aparência das cargas aqui no Driver Jobs Então a gente vai usar aqui ó, o caminhão com a caçamba aberta cara Então aqui ó, vamos ver mano, eu queria trocar a cor, tá ligado? Deixar um negócio chave rapaziada Aqui ó, toma moleque Ó, dá pra gente montar o caminhão amarelão ou vermelho cara? O que vocês acham aí rapaziada? Eu tô querendo montar o amarelão mano Amarelão brabo ó Deixa eu ver ó, eu acho que dá pra gente trocar a cor do nosso caminhãozão também ó Vamos tentar trocar a cor do caminhão ó Eita, a gente até bugou o jogo aqui Deixa eu ver como que faz pra chegar no amarelo aqui né mano Eita moleque, peraí cara Peraí, peraí com o negócio aqui ó Rapaziada, basicamente ó, o caminhãozão tá montado E bora cara, vamos lá pro online E vamos pro nosso comboio lá meu parceiro É Juninho Oi Eu sei que, você não queria que eu explanasse isso em vídeo né Mas eu sei que você aprendeu a ler agora né Que você acabou de ser alfabetizado O que que tá escrito naquela placa ali? Que placa? Dá uma palhinha pra nós Ah, a placa aqui atrás? É Ó, tá escrito serviços para caminhões Caminhões? Ué, quem que é esse cara? Ué não, tá escrito errado aquilo ali cara Pô, você acha que eu sou burro também cara? Ué Quem que foi o pangaré que escreveu errado isso aqui mano? Pô, você é burro Juninho, é espanhol? É burro velho Ah é verdade né cara A gente tá no Chile né Pô, esqueci Ah, deixa eu ver Eu vou pegar uma carga aqui mano Material de construção hein Pra que lugar? Cara, pior que eu nem vi cara Eu só vi a carga Ah, que bom Assim fica bom pra gente fazer a viagem É É assim fica bom pra gente fazer a viagem em comboio né cara Beleza cara Eu esqueci dessa parte Beleza A gente tá fazendo um comboio Cara, pega a carga e fala pra onde que vai Caminhão do correio carregado hein ó Pocas moleque Ó, ó Melhor piloto vai puxar aqui pra nós Machine, vai você na frente Meu Deus do céu Se ele ser o melhor piloto eu não quero nem saber quem é o que Vai lá Nasa, vai lá Nasa É pro outro lado animal Ó Meu Deus Machine, é pro outro lado cara Pra lá o homem, pra esquerda não falou pra esquerda Ué Ué É o caminho difícil ali pô Você não falou que sabia um caminho secreto? Ê, tô limpando nas árvores aqui É pra lá Beleza, é o caminho secreto Cara, deixa eu ver como que é esse caminho secreto cara O Machine, o Machine falou assim ó Gente, tem um caminho que corta todo o mapa Pera aí, deixa eu dar uma rézinha aqui Machine Pera aí Tô empurrando um pouco o caminho O Machine e os caminhos secretos dele né Que isso, é Harry Potter mano Machine e os caminhos secretos É, você é louco mano Aí, pega a esquerda aí Machine Esse caminho aqui ó Ele corta tipo mano Metade do mapa parça Você é louco Passa, passa Machine, passa Vai lá Machine Vambora, vambora, vambora Que negócio Vai lá NASA Quer passar Juninho? Não, tô tentando fazer a curva aqui ó O caminhão tá derrapando demais cara Não sei o que tá acontecendo Eu acho que tá um pouco congelada essa pista né É mano, eu acho que O meu não tá feriando não fi Eu deveria ter colocado uns cravos nesse pneu aqui véi Ah, certeza né mano Vou botar corrente Ó, tem que fazer o seguinte ó Tá vendo a estrada? Pega tipo, bem na metade aí ó Onde tem a marca de pneu mano É como se fosse um trilho o negócio Ó, tô atrás de você hein Meu Deus do céu Nossa, quase tombou aqui na curva Pera aí Acelera aí NASA Acelera aí mano Acelera mais essa curva aqui Nossa mano Que isso véi Os cara tá tudo derrubando Olha isso véi Nossa mano Meu Deus do céu Não Não Meu Deus cara Que isso Cara, houve engavetamento aqui ó NASA freou do nada véi Nossa véi Meu Deus do céu Vem parar um tijolo aqui no meu banco véi Pera aí Pera aí que tem uma surpresa pra vocês aqui Pera aí ô Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como assim? Freia, 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 freia Tem um ponte aqui ó Meu Deus A surpresa aqui Abre alas aí machine Nossa cara O caminhão não vira cara Tá derrapando Ué cara, mas Tô chegando Eu não posso fazer nada Cara, alguém morreu aí? Quem que morreu? Pera aí, tem que dar uma rézinha Nossa mano Cara, esse negócio aqui não dá certo na neve não véi Pelo amor de Deus Que isso? É o que eu tô tentando Dá uma ré pra trás machine É pra trás É pra trás É, dá uma rézinha pra trás aí machine Agora o machine vai morrer ó Não voou não Ele tá tentando Nossa, parece que ficou mais denso agora a nevasca Vai na manha Vai na manha Cara, cês não tão ligado o que tá acontecendo aqui Eu esqueci de abastecer o caminhão cara Você esqueceu de abastecer o caminhão? Quê? Hahahaha Ó o machine lá Ó o machine Aê machine Congelou bem isso aí meu parceiro O que tá acontecendo aí? Já era Dá uma juntinha lá nasa Meu Deus Vai vai machine vai Vai lá machine Aí ó, cê sai lá do outro lado do rio ó Nossa cara, pera aí Vai nadando machine vai nadando Pera aí ó Pera aí ó Pera aí ó Pera aí ó Olha o trampo do cara mano Nossa cara Meu Deus do céu O cara só tinha que acertar a ponte bicho Tenta entender que eu não tava voltando pra pista Ó lá ó Ó o nasa é o próximo ó Pera aí que eu tenho que voltar pro trilho aqui ó Pera aí que eu tenho que voltar pro trilho aqui ó Pera aí que eu tenho que voltar pro trilho aqui ó Já era Já era cara Não dá Malandro que que é isso aqui cara Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Meu Deus do céu Pera aí Eu vou acertar isso aqui Eu vou te ajudar Agul Pera aí Não, não, não precisa não Vou te ajudar Pera aí Ficou tudo branco aí né Nasa Não dá pra enxergar nada É tá tudo branco não dá pra ver nada Cara eu acho que nós vamos ter que solicitar o checkpoint Cara não vai dar não velho Meu Deus do céu cara que isso Não erra Machine vai meu filho Vixe manê Beleza pai vambora Vai lá pai Pai? Tá chamando de papito Erra aí Machine Meu Deus mano Meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí Põe em terceira pessoa fi Põe em terceira pessoa Mas tá em terceira pessoa Pera aí Calma aí Meu Deus eu tô com medo de chegar a minha vez Nossa Mas homem você tá indo pra fora do negócio Pera aí homem Isso Tá travando Direita aí boa Meu Deus do céu cara Porque eu sou o último cara Normalmente o último se ferra Bora ver Bora ver Nossa Olha lá Genil Machine Meu Deus cara Nossa mano Ah ele pulou na mão Ah caralho não velho Ah não mano Ah não mano Meu Deus do céu Não cara não dá não mano Deu um saltinho Agora você tem que dar um Você tem que dar um jeito de tirar seu caminhão da cara É moço Pois é esse que é o problema não dá Nossa Nossa Machini Que que é isso A gente tem que passar velho Nossa Olha o caminhão caindo aqui Nossa Aqui já era Nossa cara Não dá pra passar aqui não Mas que caminho é esse que o Machini tá inventando Mas que caminho hein velho Pois é Machini Eu acho melhor a gente ir pelo outro caminho que esse daqui ó Não tem como passar não mano Cara olha isso Meu Deus do céu velho Vamos lá fi Caminho alternativo Ô NASA seu piscarerta tá ligado mano E aí mano Pra você ficar ligado dentro aí mano O cara deixou piscando aí mano E aí Eu não tô vendo nada aqui mano E aí Calma aí ó Não olha seu retro Nossa tá rampando aqui Mano o negócio aqui tá Fazendo um drift na neve Mano esse caminho Ele é um pouco mais melhor mesmo Ele é um pouco melhor hein mano Você só foi alfabetizado mesmo E aí cara Só porque eu li a plaquinha aqui errada mano Tá osso Tá no manual ou não? Tá no automático Deixa eu botar no manual aqui ó Ó tô colando aqui atrás do NASA ó Vou botar duas ó Bora mano Bora NASA Nossa que atenção hein Vou alcançar o Machini Bora mano mensagem ó Ô Machini só não pode ter curva mano 거 Enfim Continua É isso que é viver no limite mano Ó Ó Genil OK Pera aí que eu tô chegando aí Que eu não vi nada Oh mano Eu vi ali cara Rapaziada Tinha uma placa ali de curva esquerda hein mano Toma cuidado aí Mano vou até voltar aqui ó Voltei o item Oitava a marcha aqui, agora o negócio vai... Continuando. Bora, mas direto. Eu tô acelerando, mas não anda. Mano, esse daqui, véi, esse aqui é muito insano, véi. Você tá louco, não dá pra andar em comboio assim, não, cara. Eu tô acelerando, mas ele não... Ah, virar direita, virar direita, olha a curva. Meu Deus do céu. Olha a curva aí, rapaziada, reduz, ó. Eita. Vem aqui, ó. Nossa senhora, peraí. O macho dele já passou, né, tó? O que é isso? Freia aí, mano. Freia aí, mano. Freia aí, não. Sem freia aí, não. Não, nada, não tá louco. Dá, é aí, ó. É aí, ô, chico gunha. O que aconteceu aí? É muita marcha, quando o caminhão tem 12 marchas, é difícil de eu ficar trocando de marcha toda hora. Eita. Nossa, o caminhão quer ter um barquinho, hein. É, mano, o negócio aqui é tenebroso. A minha entrega é aqui, galera. A minha, eu vou ficar por aqui, hein. Cara, a minha eu acho que tá muito longe, cara. Tá lá na frente. Vai lá, vai lá entregar de vocês aí, ó. Tô num racho alucinante aqui, ó. E aí, ó, tá eu e o Nasa aqui, ó, Go. Numa disputa aqui, ó. Pra ver quem desce a serra primeiro, ó. Serra é louco. É, pra quem vai capotar. Eita, mano. Nossa, mano, que isso. Agarrou, agarrou na parede. Nossa, cara, que isso, velho. Tem muita curva fechada aí? Cara, eu já... Mano, eu voltei umas 15 e marcha aqui, velho. Tá aparecendo 11 e 13 aqui, ó. Olha, mano, vocês passaram nessas curvas aqui? Sim, já. Porra, cara. Nossa, mano, chega a tremer a suspensão, velho. É, meu parceiro. Por isso que eu arquei meu caminhão, mano. É, aí que o perigo é maior mesmo, né, Tirito? É. Vivendo no perigo sempre, né, mano? Olha isso, velho. O caminhão tremei meu parceiro. Você tá doido, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Ô, Julinho, já chegou já? Não, né? Ainda não, cara. Tô tentando dar uma quebra de asa aqui, mas... Quando você tá 100 por hora, é difícil. Olha quanta curva, mano. Ô, isso daqui, hein? Uma coisa que falta aqui no Driver Jobs é carreta, né? Aquelas articuladas, mano. É, cara. Pronto, ó. Carga entregue. E é isso, cara. Alguém tá vivo aí ainda? Eu tô entregando aqui. Eu também, cara. Eu fiquei na estrada. Ah, beleza. O Nasa acabou a gasolina dele aí, ó. O bicho tá na banquela, ó. Aí, ó, entregando. Beleza, cara. E olha que ele passou por um posto, beleza? E olha que passou por um posto. Eu acho que agora sim vamos conseguir passar aquela ponte. Vamos, cara. Bora. Ó, segue eu que eu conheço um atalho top aqui, ó. É, outro atalho, né, ó. É. O negócio de atalho não dá certo, não. É, ó. O mesmo lugar daquela hora. É, mano. Só tenta ficar na estrada aí, beleza? Meu Deus do céu. E aí, Ego. E aí, Ego. E aí, Ego. O que tá acontecendo aí? Olha isso. O negócio não vira, cara. Cara, você tem que ir muito devagar aqui, cara. Vamos esperar a galinha. Pera aí, a galinha. E aí, Juninho. Ó o Nasa passou ali a milhão, ó. Com duas caixas d'água ali, véi. Ó, essa picape aqui é uma F-250, não é? É. Ó, mano. Top, né, mano? É demais, mano. Aí, pode ir. Vai, vai. Ó, o Nasa sumiu aqui, go. Ó, mano. Agora eu vou primeiro na ponte, porque eu não confio no Machini mais, não. E aí, Machini. Perdeu a credibilidade com os amigos, mano. Machini tá sem moral, véi. E aí, Machini. Dá satisfação aí. Pera aí que todo mundo caiu, né? Ai! É o primeiro que leva a culpa, filho. Tá vendo, Machini? Mano, mantenha a picape no trilho, fi. Mantenha ela no trilho, ó. Cara, tá difícil, cara. Que isso, Machini? Tá derrapando, homem. Pera aí. Mano, aqui tá mó suave. Deixa no trilho, vai devagar, homem. Cara, é... Eu tô tentando voltar pro trilho aqui, beleza? Eu acho que vou sair do trilho, beleza? É, cara. Vai aí na frente. Nossa, mano. Nossa. Pode ir, Machini. Pode ir. Mas, Juninho, como que você conseguiu rodar, véi? Cara, é... Tá muito escorregadinho aqui, beleza? Não é possível, mano. Ó o Nasa onde tá, mano. Tá escorregando, mano. Nossa, mano. Cara, o Machini vai primeiro de novo, cara. Isso vai dar uma sorte. Moça. Pera aí, Nasa. Você quer me tirar daqui, viu, mano? Calma aí. Calma aí, eu vou dar redinho, ó. Que isso, cara? Tá escorregando. Meu Deus do céu. Vai, pode sair no cantinho, vai. Pera aí, ó. Pera aí, que agora vai. Pera aí, aí. O cantinho, né, ó. Aê, moleque. Nossa, mano. Que isso, cara. Meu Deus do céu. Pô, você podia cair aí, né? Não vou, fi. Eu já passei. Ó, meu amigo. Cara, vou tacar o pé aqui, ó. Essa picape que ela tá só tração dianteira aqui no junto. É, cara. É que todas as caminhonetes são tração dianteira, cara. Você não sabia disso? Ah, beleza, cara. Ah, beleza. Ele não sabia disso, Machini. Cara, que mundo que você vive, cara. É, eu vim em Nárnia. Vocês não passaram ainda? Já, fi. Dessa vez eu vim rápido. Nossa. É, malandrão da candica. Cadê a galinha? É o Nasa, ó. É o Nasa, mano. Ó, desci de uma curva fechada. Ó a curva fechada. Cara. O Machini já até foi, genial. Nossa, é, mano. Ele se negou a esperar, velho. Ele falou o quê? Eu vou ficar com esses caras aí, não. Depois eu vou ter que rebocar. Olha aí, ó. É, Machini. A gente sentiu, cara. Meu Deus. Ó, ó. Ué, demora, mano. E aí, ô Highlanders? Espera aí, mano. E aí, ô Mark Lander? Aí, ó. Pode passar, Nasa. Ó, passa essa lesma aí. Olha a gente tentando me alcançar ali. Eu tô vendo no retrovisor, ó. Cara, eu vou atrás de você. Ó lá, perdendo o controle, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Cara, tá passando ré. Cara, ai, meu Deus do céu. Nossa. Ó lá, ó lá. Cara, vira, vira. Vira, mano. Você não tem as manhas, não entra não, Júlio. Cara, beleza, cara. Nossa, madre. O que é isso, cara? Ai, nossa, eu vou te virar aí. Vinha quem foi. Nossa, mano, o que é isso? Meu Deus do céu. Nossa, mano. Eu cheguei onde eu tô. E aí, do Nasa, do Nasa ali também, mano. Eu peguei o atalho, eu peguei o atalho. Cara, que isso, mano. Não, tá batendo alguma confusão lá atrás, né? Ih! E aí, Juninho? Nossa. Nossa. Cara. Vai, Nasa, pode ir, pode ir, filho. Eu fui chegar minha carga lá, ó. Cara, falou pra vocês, cara. Vamos ter que voltar, Juninho. O Nasa bateu no portão. Cadê o Machine? Vocês iriam pra lá também, Machine? É, eu vou ter que ir pra lá também, Juninho. Vambora. Peraí, vocês vão voltar pela aquela estrada? É. É, pela estrada mesmo. Ah, vocês estão de brincadeira, mano. Juninho, você passa muito aqui pra mim? Eu não vou voltar não, minha carga. Não, o meu é pra cá, velho. Ah, imagina. Mas nem que eu tenha que dar uma volta inteira no mapa. Cara, não dá, velho. Aquilo ali não dá, velho, pra passar, mano. Ah, não, 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 não! Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Nossa, velho. Tenta entender que eu tô subindo uma montanha aqui. O negócio tá louco aqui, parceiro. Nossa, mano, esse aqui tá muito liso, cara. Ah! Nossa! Ai! Ih, beleza, que eu contei. Só curva violenta. Mano, sabe qual que é o ruim aqui, ó? Você não pode passar de 200 por hora, velho. Ah, beleza. Tá ligado que o carro já começa a escorregar, velho. Nossa, genio. É pouca coisa, né, mano? É, mano. E aí, todo mundo conseguiu entregar as cargas? É, eu ainda não. Chegando. Nossa, eu acabei de chegar aqui, cara. Aqui já foi, mano. Aqui, ó. Ó, alguém foi aqui do meu lado. Bom, rapaziada. Finalizamos a entrega aí, ó. Com a nossa F-250. A gente já percebeu aí que aqui é muito escorregadinho, tá ligado? A gente tentou fazer um comboio aí, porém ficou, mano. Ficou uma coisa muito doida, cara. Comboio na neve realmente é muito difícil, cara. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E é isso, rapaziada. E até o nosso próximo videozão. E... Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.